Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento É, Pelaro, 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 Pelaro Calma aí, tô na merda Caralho, isso eu fico na merda Vai ser o primeiro, é uma bosta mesmo Hoje eu não quero mais fazer essa função, não Quero ganhar mais Eu quero ganhar mais Eu quero que eu meti meu salário Peraí que eu vou carregar Como é que chama aqui, povo lá que... Batedor? Batedor, mano A janela aí sim, cuidado Ele subiu, ele tava aí na escada Olha lá, olha lá, olha lá Agora, agora não sobe Agora não sobe Subiu pegando a arma Ai, caralho, pega a arma só Já tem um cara aqui lutando Com um lobo Olha lá, o lobo matando o cara, você tá vendo? Sim, morreu por um urso 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 pegou a nossa morte, velho Pô, a gente tava atrás desse cara, urso Achei o cara aqui, cara aqui Víxi É dois cara Acertei vários Esse é tudo aqui, ó Todo mundo da direita Da direita caiu Caiu, caiu aqui também Ok, os dois caiu Vamos finalizar Vou pegar a arma dele aqui Caraca, que bosta Mas atira Acertei Acertou, lindo Vai folgar Vai folgar Agora, cadê o outro? Para de atirar, para de atirar Para de atirar Para de atirar o contorno aqui Vou pegar minha outra arma Olha lá, olha lá, já foi ajudando Tiro, tiro Você não tá dentro d'água Cadê ele? Vai ajudar o amigo Será que morreu? Acertei tiro nele Tá gritando Você morreu, morreu afogado Tá ouvindo Ou então eles... Ai, caralho, que tiro Contrastou Tá contrastando Contrastou com o caralho Ok, a gente já tá seguro Mano, eu não tô seguro não Tô morrendo aqui Não, segura de tomar tiro Ah, mano Vou embora daqui É Gente, tem cara aqui, tem cara aqui Na entrada, na entrada Acertei, acertei um tiro Eu não sei se caiu É dois, é dois Não caiu Volta um pouco, volta um pouco Acertei tiro no outro lá E tá bem ruim Pra cima, pra cima Porra Meu caralho Não dá TP não, cara Vai tiro Ai, cara, tiro Lá da turra Os caras tão lá indo, véi Os caras vão ficar lá mesmo, véi Meu Deus Vai sair nem a pau, Cris Vai tirar isso, vai tirar isso Ai Será que é o batedor deles? Não sei, mano Sim, é o batedor deles É? Sim Ó, inclusive se você não der joinha nesse vídeo A Samara vai te visitar É Põe a Samara na tela aí, ó Ó a Samara passando esse momento aí, ó Bacana Deu tchau, Civera Deu oi Vai voltar pra te pegar se você não deixar seu joinha Se em sete dias você não voltar aqui, der o joinha A Samara vai pegar você E ela falou que também tem que curtir a fanpage lá, aí no Facebook Tinha fanpage também, porque senão é morte na seta É Milhares de bomba, né, véi Certeza Vamos ver o outro aqui Ó os pelados aqui, já Eu já vi a gente Eu já vi o Assustou Olha lá que ele bateu com a chata Olha que casinha aconchegante Vamos ajudar ele, Cris Ajudar? Sim Vai ser bonzinho hoje? É Ó, vou colocar uma porta pra ele Eu vou reviver ele então, tá? Antes que ele morra Eu não posso colocar uma porta aqui Eu vou reviver ele Porque tem um armário em algum lugar, já Um armário lá, ó Já autorizei Eu roubei a porta dele, velho Agora eu não consigo colocar Olha lá, é combinado, Cris Olha só que acredito Olha só Perdeu a chance, nós íamos reformar a sua casa É, agora eu vou reformar lá Vou dar remove aqui agora Olha, eu ia ajudar ele Mano, eu ia fazer um castelo Porque agora eu não vou mais também Pega aí, ô O Fingi aí Gosta da minha cara, gente? A gente não gosta da minha cara? Tá me incomodando Então, não me corda, Cris Não me corda, não Já cara aqui Tô morto, tô morto, tô morto Entra atirando Tem dois caras Vai, vai, um tacho no chão Vai, atira, atira Vai lá Me levanta, me levanta Me levanta, me levanta Só o que tá na escada aí Isso Finaliza, finaliza o outro Isso Boa, molecão Quase morri, Cris 14 de vida Olha, ET Balança a cabeça Tira uma foto aí Fica aí do lado dela Não, ela tá fugindo, Cris Ela tá fugindo, Cris Cara Pega, galinha, pega Pega, pega o ET Ah, mano Essa galinha tá correndo muito Deixando, dá tiro nela Ai, meu Deus Pô, galinha Olha lá Pô, velho É caçadores de galinha Olha lá, Cris Tá saindo fumaça, velho É, é fumaça, é? Onde é fumaça? É fogo Se não tem, a gente põe É Coloca fogo nessa casa A gente é por aqui, ó Coloca fogo, é Olha lá, a gente é casa de tete Dá tiro no tete Quebrou Pegar outra arma Tiro Olha lá, ele tá lá atrás, ó Você não tem o que ver Atirei, acertei também Atrás do negócio Acertei Caiu dentro do buraco Caiu dentro do próprio buraco Sim Tu não sou marinheiro Sou capitã Sou capitã Será que é do dono da... Tá lá em cima Acertou Caiu aqui o corpo, é isso? Sim Eu dei um rei leão, Cris Recarregando Ai, tem gente aqui, Cris Deixa eu subir Tava recarregando Tô colinhando aqui a porta Tá mandando bombinha lá, velho Matou pelado aí? Tô pelado, tô pelado Ele tá mandando uma bomba estranha ali, viu? Sim, agora a gente vai Ai, meu Deus A hora que a gente embora o cara aparece Vambora, vambora, vambora Vambora, Cris, vambora Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?